Free Fire. Esse com certeza é um jogo que vem mostrando diversos eventos misteriosos desde o tempo de sua criação, estou falando de acontecimentos estranhos que com certeza não era pra acontecer, e eu sei muito bem que muitos não acreditam em coisas paranormais em um jogo, porém ninguém nunca deu uma resposta concreta pros diversos casos estranhos que vem ocorrendo no Free Fire. E hoje mais uma vez eu separei uma lista com 5 mistérios sobre o Free Fire, tendo o casos como a conta de uma menina possuída e até mesmo a resposta sobre o porquê os bot morrem quando entram em contato com a água. Vale mencionar que a maioria desses casos foram me mandados por seguidores, e se você também conhece algum mistério que queira tentar resolver comigo, basta apenas me chamar no meu Instagram, que vou estar analisando junto com vocês. E para você que gosta desse tipo de conteúdo eu vou pedir para deixar o like nesse vídeo, e também para se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito, pois toda semana estou trazendo mais mistérios e teorias sobre o Free Fire. E agora sim, podemos dar início aos 5 mistérios do Free Fire que não tem nenhuma explicação. O mapa escondido do Free Fire Hoje em dia todos conhecemos muito bem todos os mapas do Free Fire, mas e se eu te falar que o primeiro mapa de todos não é o de Bermuda? Na verdade o primeiro mapa do Free Fire hoje em dia nem sequer existe mais, por alguma razão a Garena decidiu eliminar ele por completo do jogo. Alguns vídeos fala que seria porque esse lugar não combinava muito com a dinâmica do Free Fire, já outros simplesmente diz que o jogo ainda estava em fase de teste, e aquele mapa seria só para ver se o jogo iria dar certo. Porém tem uma teoria que fala sobre essa ilha ser muito pequena, e por causa disso iria gastar uma grande quantidade de recursos para poder aumentar o seu tamanho, então acharam mais fácil simplesmente abandonar a ilha e passar para um local maior. Porém hoje em dia ainda fica a pergunta de onde está essa antiga ilha, se ela ainda existe ou se a transformaram em outro mapa. É claro que não temos uma resposta concreta para essa pergunta, tendo pessoas afirmando que esse mapa era amaldiçoado, e por diversas vezes podia-se ver aparições de fantasmas ou seres que não deveria nem estar no jogo, e por isso tiveram que destruir o mapa por completo com o intuito de resolver esse problema. Porém a minha teoria é que essa ilha ainda existe, e que ainda está por aí abandonada e completamente vazia. Uma prova disso seria todos esses vídeo aonde mostra coisas estranhas fora dos mapa que ninguém sabe explicar o que é, o que poderia ser vestígios dessa ilha abandonada. Além do mais se olharmos vamos ver que realmente existe outros lugares que não podemos acessar, mas quem sabe um dia a Garena nos dá uma resposta sobre esse mapa. O perturbador mistério escondido no modo gladiador. Há algum tempo o modo gladiador ficou bastante popular na comunidade, devido a sua grande aparência com uma sala personalizada, onde você pode jogar x1 com outro jogador. Porém o que a maioria não sabe é que jogadores têm captado coisas estranhas dentro desse modo, coisas como aparições de outros jogadores que não deveria estar naquele mapa, ou até mesmo jogadores mostrando comportamentos nada normais. A maioria das vezes essas aparições têm acontecido durante a madrugada. Pessoas assegura que se você tiver coragem de jogar esse modo sozinho às 3 horas da manhã poderá se topar com esse jogador maldito. Uma prova disso é esse vídeo encontrado na internet. Preste muita atenção. Como puderam ver o comportamento desse outro jogador não é nada normal, pois ele está a todo momento parado, e além do mais quando focamos no seu rosto, percebemos que seus olhos têm um aspecto bem obscuro, como se aquele personagem realmente estivesse possuído. E pra falar a verdade muitos jogadores têm me relatado ter visto esse mesmo personagem pela madrugada. A perturbadora teoria do esbote. Vocês já devem ter percebido que quando um jogador perde conexão com a internet estranhamente o seu personagem vai criar vida própria, virando assim o que a comunidade chama de bote, que em teoria são controlados pelo jogo, sem ter nenhum mistério por trás disso. A questão aqui é que esses personagens têm mostrado comportamentos muito estranhos, eu falo isso já que como eles são controlados pelo jogo eles não deveriam fazer certas ações, tendo vezes que parece que eles estão sendo controlados por pessoas reais, como se estivesse fugindo de alguma coisa ou tentando acabar com a sua própria vida antes que iniciasse uma partida. Dando de pensar que dentro dos mapas existe algo que deixa eles com medo. É claro que não é muito difícil de acreditar nessa hipótese, já que eles são mandados para esses mapas simplesmente para morrer. E uma seguidora chamada Cleonice percebeu que esses bot morrem a partir do momento em que eles entram em contato com a água. E com base nessa observação ela criou uma teoria onde afirma que esses bot na verdade são robôs controlados pelo jogo, explicando por que eles morrem quando entram em contato com a água, dando o tipo um curto circuito em suas partes elétricas. E por mais que seja uma teoria louca eu mesmo acho que faz muito sentido. Deixem nos comentários suas opiniões. A perturbadora conta da menina possuída. Vocês mesmo já devem ter visto um vídeo que se viralizou na internet de uma menina que se assegurava a ver coisas estranhas enquanto jogava Free Fire, aonde ela fala de maneira bem clara que dentro do Free Fire existe verdadeiros demônios. Esse caso ficou tão famoso que o vídeo se viralizou por toda a internet, tendo pessoas afirmando que essa menina estaria apenas fingindo para ganhar visualização, porém os próprios parentes da menina diziam que ela sofria de algum problema. E a partir do momento em que surgiu esse caso muitos outros começou a acontecer, surgindo várias crianças dizendo estar sendo perseguidas por algum ser de dentro do Free Fire. Atualmente ninguém sabe mais o paradeiro dessa menina. No entanto alguns jogadores da comunidade chegaram a encontrar a sua conta, e muitos asseguram que essa conta tem algum tipo de maldição. Na continuação você vai conseguir ver essa conta. Sem dúvidas é bem assustador pensar que dentro do Free Fire existe infinitas contas que guarda mistérios perturbadores, e é claro que a conta dessa menina pode ser considerada como uma das mais estranhas, e eu nunca recomendo mandar solicitação para esse tipo de conta, pois não sabemos o que poderia acontecer. O perturbador segredo de Observatório. Esse é um mistério que talvez somente os veteranos conhecem, pois eu não estou falando da cidade de Observatório que fica no mapa de Bermuda que todos nós conhecemos. Estou falando de outro lugar que existiu no mapa de Purgatório, esse lugar com o nome de Observatório era uma empresa espacial que guardava grandes polêmicas, pois ali dentro eles faziam diversas pesquisas espaciais, como vida extraterrestre e outras coisas do tipo. Tendo inclusive um telescópio que se encontra na parte de cima do prédio, que inclusive ainda continua existindo na cidade de Observatório atual de Bermuda, porém por alguma razão ele está trancado, e não temos mais acesso a ele. Mas a real razão de Observatório ser eliminado do mapa de Purgatório, seria por causa dos seus diversos quadros polêmicos. Nesses quadros existia provas de vida extraterrestre, tendo inclusive fotos de alienígenas e outros seres que ninguém sabia o que era, fazendo assim a Garena ser obrigada a tirar a cidade do mapa, colocando a cidade um tempo depois no mapa de Bermuda. Porém todas as provas e quadros foram removidas da cidade, tendo pessoas que afirma que as provas ainda estão trancadas junto com o telescópio nesses compartimentos. Deixem nos comentários se você já conhecia esse lugar. E esse foi o vídeo. Se você também tem algum relato para me contar basta apenas me chamar no Instagram que vou responder todos. Até a próxima!